Você não merece o consenso, o amor que eu te dei Jumada se escala, depois se esquece o mundo Destrui o sol, subi, eu só peguei É essa lei, para o arrascar do fim Você merece o título de pirâmide, é o mundo Agora se sai, calma, calma Eu tomei no gelo, rolo de mar Tu tirou na batada, só lá no virão E você tem pobreza, sem ninguém na geladeira Agora se sai, calma, calma Eu tomei no gelo, rolo de mar Tu tirou na batada, só lá no virão E você tem pobreza, sem ninguém na geladeira Pra freguesia, calma, calma, calma